A categoria até 93kg do UFC, bem monótona até recentemente, graças ao autoritarismo e a mão de ferro do monarca John Jones, voltou a pegar fogo com sinais de vulnerabilidade do mesmo. Em outras palavras, se antes era necessário forçar uma barra para achar candidatos competentes, hoje há pelo menos três lutas que fazem sentido para o atual campeão, que já parou de falar e migrar para o peso pesado. E essa agitação toda ocorre no exato mesmo momento em que Thiago Marreto, um fortíssimo candidato ao título, prepara o seu retorno, nove meses após operar os dois joelhos. Em bate-papo com o repórter Guilherme Cruz, do site americano MMA Fight, o carioca disse que espera voltar a treinar sem nenhuma restrição em março para subir no octógono em julho. Mas aí é que apareceu um grande impasse. Contra quem? Apesar do tempo fora, ele ainda é o número 2 do ranking, foi ultrapassado apenas pelo Dominic Reis e é de se esperar que seu próximo rival seja um vizinho ali na lista, certo? Errado. Irritado, Marreta disse que a empresa tem outros planos, abre aspas. Eles querem me dar lutas que eu não quero. Nunca neguei luta, não importa contra quem. Mas eu conquistei algo e não vou aceitar pouco. Não vou dar passo atrás e eles querem me dar algo que representa um passo atrás. Não posso dizer o nome porque poderia me trazer problemas, mas ofereceram alguém que não está no top 10. Fiquei muito irritado por oferecerem alguém vindo de derrota. Não é justo. Se for para ser assim, teremos problemas para conseguir a próxima luta. Só por curiosidade, lutador que não é top 10, vem de derrota e não tem luta marcada, seria um desranqueado, sequer top 15. Porque Nikita Krylov e Johnny Walker vão se enfrentar, Jacaré voltou para o peso médio, já está com luta marcada contra Uraya Hall, Misha Serkunov vem de vitória e Maurício Shogun de empate. Ou é o Alexander Rakic que vem de derrota, mas é o décimo do ranking ou é um cara fora do radar? Eu gostaria muito de ter a confirmação desse nome para tentar entender o racional da empresa por trás dessa decisão. E aí o UFC poderia entender que as cirurgias e as lesões do Marreta foram extremamente delicadas. Muitas carreiras chegam ao fim após rompimento total de todos os ligamentos do joelho. Seria então uma rodada de aclimatação para o cara ganhar confiança e de quebra testar o corpo depois de tanto sofrimento. Esse é o único contraponto que pude pensar, porque se essa não for a linha de raciocínio e ofereceram, por exemplo, Alexander Rakic, aí não faz sentido, é sacanagem mesmo com o cara. É altíssimo risco e baixa recompensa. Como o próprio Marreta disse, estar sendo aguardado pelos fãs ainda ter um certo tipo de holofote em cima é uma conquista, mérito total. Eu entendo que a categoria deu uma andada e agora há mais opções para o John Jones. Se o Jones tivesse esculachado o Dominique Reis, por exemplo, a demanda pelo Marreta seria maior. Mas simplesmente ignorar que o brasileiro foi o único que venceu John Jones oficialmente na pontuação de um dos jurados, mesmo estando baleado e foi o último a nocautear o Ian Blachowicz e o Anthony Smith, é loucura. É ainda mais curioso se lembrarmos que o Marreta fez boa parte da sua recuperação em Las Vegas, no Instituto de Performance do UFC. Lá é o quartel general dos caras, onde você acaba conhecendo e convivendo com todo o staff por trás dos eventos, presidente, vice, matchmaker, etc. Já ouvi empresários dizendo, por exemplo, que é uma boa levar os caras para lá por um tempinho para estreitar os laços com o empregador. No caso do brasileiro, parece que essa articulação política não funcionou tão bem, até porque a situação do cara parecia até bem simples de ser solucionada. Olha só, o Jones vai fazer a revanche com o Reis ou pegar o Blachowicz. Nesse caso, o Marreta fica com quem sobrar, ou dança com o Reis ou faz a revanche com o próprio Blachowicz. Ou seja, de uma forma ou de outra, já estaria inserido num Tyrell Eliminator. Ou no ruim, no ruim, pegar aí um Volkan Ouzdemir, vindo de duas vitórias, é o sétimo do ranking. Talvez Corey Anderson, que vem de derrota, mas é um cara famoso na categoria. Ou até o compatriota Glover Teixeira, caso esse passe pelo Anthony Smith e vire top 5. Por isso, prefiro acreditar na versão da empresa, contar com ele para o futuro e botar um pouquinho o pé no freio no presente, dadas as incertezas. Porque se ele, de fato, foi passado para trás, não é apenas sacanagem, é a depreciação de um baita ativo. Já disse aqui no canal, inclusive, que o Marreta tem todos os predicados, o perfil de um herói esportivo brasileiro, que, em caso de posse do cinturão, será abraçado por esse mercado tão importante para o Ultimate. Mas, claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham que o futuro reserva para Thiago Santos, o melhor lutador já saído de um TUF Brasil até hoje. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.